Bolivar Dois Bolivar Dois Bolivar Dois Bolivar Dois A CIDADE NO BRASIL Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on. Tchau, tchau, tchau É mim mesmo, 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 não é? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Calei 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 Eu quero que você Calei 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 Faz aunos Faz a subição Não era fofo Faz a un показывão Faz a calledão Faz a faca universo Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Deus. Check, check, check. O que é frente, você tem que me botar aqui, não é meu? Vai lá, meu amor, vai lá, meu amor Não! Vai lá, meu amor 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 Focuse, foco usado Focuse, foco usado Se eu gostar de falar Rapaz vocês Fim Se inscreva Porque Eles vão Não tem Você vai упá Rapaz Coigner Você que sabe que tem fã que se pense isso é isso mesmo E viveu seu novo que o que tem que se lembrar Se tem um riso oublia Clifote! 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 Você sabe que você conhece, você sabe que você fica para nós Todo mundo critica, mas a melhor que eu venha Relacionamento a longo termo, engenho a corto termo Se sangra bem bem, eu tenho confiança, mas agora eu vou Quase eu, eu vou te fazer, como se você me deu marcha Você não vai me passar, você não vai me passar Vamos não sei fazer que eu vá Quando você sabe, eu vou te fazer, eu vou te fazer Eu vou te fazer, eu vou te fazer, eu vou te refuser Eu vou te fazer, eu vou te fazer, eu vou te fazer E diz que no nosso Comprou-me, rempla-se o amor Quando ele não vai passar Ame-me seu próprio bisco Ou lhe diz-não para o menos Seu choque, c'est allo justo ao longo E depois de me pôr-me e de coagir C'est como se uma beba ché Saia não vai passar L'amor não se faz com que par Vamos e saiyoti Se sol e soa bem ganha Da a luz e força o contigo Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Contra a verdade que consta só no papel. Contra a verdade. 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 Se li a peswe Se tirou a 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 Gampo 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 Oi! Sim, não vai ser minha voz Forte! Siqui, 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 siqui Sangalo, Sangalo, Sangalo Sangalo, Sangalo, Sangalo Sangalo, Sangalo Sangalo, Sangalo Sangalo, Sangalo Forte! Sangalo, Sangalo Sangalo, Sangalo Sangalo, Sangalo Sangalo, Sangalo, Sangalo Sangalo, Sangalo, Sangalo Sangalo, 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 Sangalo Sangalo, 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 Sangalo O Liberté, O Liberté, O Liberté, O Liberté que a fêté, O Dano, o Gapézuel, O Liberté, 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 O Liberté , Amém. 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 I feel, I say, A sé A sé A sé Sama Manana Lá, 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 lá Lá, 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 lá... La 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 O LIBERTO DEL JAIL! O LIBERTO DEL JAIL! ORIGINAL! Sim! Que me vô? Vão e vô? Simos! Vô com a placa e eu? A tua televisão que eu venho? Você tem? Você tem? Se inscreva no canal Ataque, 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 ataque Matingu, devor ntega. . . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é a gripe? Oi, oi Oi, oi Oi, oi 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 O 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 Amém. 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 Torsal. Faites-y. Faites-y. Assoyant. Alex Orsayel. Faites-y. 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 Amém. Gal我覺得, 真的很美. Vai tervido! Amém. 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 Roda o clone foi sétima. Boa noite! E aí Amém. Que não é insolência, que não é insolência Acontece, amém, para que você retorne E, desde que o sol vai se levantar Acontece, amém, para que você retorne Se você quer que você tenha sufrido, se você quer que você tenha sufrido Diz o meu amor é que me explico Diz o que tenho Deus que me assustija Diz o senhor que mechlag glamorous Diz o que Quero Youth que me assustija Diz o que pode ficar Heil shedding Diz o que quero fermar Sempre que esa bizarre Só que vai pegar Diz o verão Diz o que fica isso Mãe com sangue, amém, o salê-tune Mãe de Tibia am suficie, mãe de Teco am suficie Mãe de Matron am suficie, mãe de Jequiz am suficie Di Mozalo am suficie, di Kifremit am suficie Mãe de Jule am suficie, di Jorani am suficie Mãe de Di Gaudel am suficie, mãe de Di Sibamu fubiche Di Fremit am suficie, di Kifremit am suficie Kifremit am suficie Mãe com sangue, amém, o salê-tune Mãe sepanse, mãe de Le Mãe de Kundia am suficie Mãe com sangue, amém, o salê-tune Mãe com sangue, amém, o salê-tune Comissão I 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 Quando tentamos, nas alegras Livrando, nas alegras 火izativos dos pelo marinho Liberrando, nas alegras ... Vem machuque Vem chic 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 Abrim Rolando Amém. 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 Que não foi só no esporque Já não vai no esporque Na moeda que esclare E não foi sempre esclare Na moeda que esclare Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Música Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá E no fuluro, e no galare, e no galare, e no galare, no Oh, 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 oh Música 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 Música